Jogando, foda-se! Ele passou por um inimigo andando e não deu foda-se! Olha lá! Ele tá de armas. Porra, Mayhunt 1 era melhor, hein! Cuidado com o que fala, cara. Nesse jogo aí a gente tomou um cara no Amogas. O cara cagou por esse corpo, mano. Tu vai matar o último. Tu não vai matar ele do jeito direito? Tu vai matar o último. Ah, pode crer, né? Porra, cara. O cara ficou emocionado nos kills e esqueceu o que queria fazer, velho. Ah, velho. Pera, será que eu volto? Não, já era... Checkpoint. Eu ia falar, será que eu volto checkpoint e dê um checkpoint. Among Us. Pô, essa fase até que tá... Tá maneirinha, pô. Ai, filha da puta! Vou morrer! Não, vai nada. Cara, acho que eu tenho que te esforçar pra morrer nessa daí. Então... Os cara com arma de fogo dando menos dano que o cara com uma flare gun. Lógica da Rockstar, mano. Ah, né? Se tu pega fogo é meio difícil te dar um tiro em alguém porque tu tá pegando fogo. Mano, acho que a flare gun faça isso na vida real também, cara. Ih, essa bala aí. Mano, vou pegar essa lógica importante. Tu acha que um tiro de uma pistola comum vai arrancar a cabeça do cara todo? Ainda que fosse uma Magnum? Cara, tu vai falar da água desse game? Vou falar de tudo desse jogo horrível. Eu tô achando muito louco. E se tu tá também, deixa o seu like aí. E se tu também. E se tu também.